A Prefeitura de Ribeirão Preto publicou um aviso de reabertura para a contratação da empresa especializada para a execução daquela obra que a gente tem cobrado tanto aqui, que é a ponte da Avenida Ubirajara de Souza Roxo, no distrito de Bonfim Paulista. Felipe Urbinati, está lá ao vivo, então, traz os detalhes para a gente. Felipe. André, nós estamos no endereço de Bonfim Paulista que o Jornal da Clube mais frequentou nesse último ano. Desde janeiro, a ponte dava sinais de que ia romper e desde fevereiro o trecho está definitivamente interditado. Isso, janeiro e fevereiro de 2023, né? Bom lembrar, bom deixar isso bem ressaltado. Agora, em 15 de fevereiro, nós deveríamos ter a abertura da licitação que contrataria a empresa para realizar esse serviço. Um valor estimado de R$ 2,3 milhões, algo que não aconteceu e agora, só agora, a Prefeitura dá uma nova data. 13 de março, com um valor diferente daquele que estava sendo trabalhado até o momento. Isso que nos deixou um pouco apreensivos, já que a Prefeitura não deu detalhes sobre esta nova licitação, esta nova data e este novo valor. O valor que foi divulgado pela Prefeitura, está sendo trabalhado desde ontem, no final do dia, é quase R$ 1 milhão mais barato. Esta obra ficará pelo menos em R$ 1 milhão e R$ 400 mil. É um pouco mais do que isso. A gente não sabe se esse valor é pequeno, é barato ou se ele está saindo caro para a cidade, porque a gente não tem uma apresentação de estudos sobre o que deve ser realizado nesta obra. A gente já ouviu moradores aqui de Bonfim Paulista, inclusive moradores que estão envolvidos com a administração do bairro, com a fiscalização dos serviços públicos que são praticados aqui no Royal Park e em todo o distrito. Eles já nos disseram que é necessário para Bonfim Paulista um estudo mais completo a respeito dos mananciais que incidem sobre essa região da cidade. A gente tem que lembrar que o córrego passa por aqui trazendo todo o acumulado de chuva que vem de cravinhos. Não é raro a gente mostrar no Jornal da Clube que não só este ponto, mas outros lugares de travessia de Bonfim Paulista ou inundam ou alagam. É uma situação muito preocupante que não nos dá segurança de que uma obra para colocar de pé apenas esta faixa, apenas esta ponte que dá acesso à entrada do Royal Park, só colocar ela de pé vai resolver os problemas. E tem mais. Com toda essa situação piorando conforme o tempo vai passando, com a chuva, com o sol, com os detritos, com os resíduos que são arrastados pela força da água, nós não sabemos se o outro lado da ponte que vem recebendo um fluxo pesado de trânsito, sobretudo nos horários de pico das sete da manhã e também das sete da noite, se ela também já não tem avarias que vão precisar ser tratadas nessa obra. Outra questão que ficamos sem resposta, já que a prefeitura não fala muito abertamente sobre este caso. A gente sabe, se você entrar no Jornal da Clube, no YouTube do Jornal da Clube, pesquisar lá por Royal Park, você verá uma história, uma verdadeira novela que nós contamos aqui, com a presença de engenheiros, de advogados, urbanistas, de pessoas que vivem de Bonfim Paulista e que vivem em Bonfim Paulista, tratando deste problema de todas as formas possíveis e imagináveis. Será que a prefeitura não tem este corpo técnico também para trabalhar com mais antecedência, com mais seguridade, com mais transparência? A gente sabe que tem, a prefeitura de Ribeirão Preto é uma prefeitura que não é de se criticar quando a gente fala de corpo técnico. Porém, André, o que falta aqui para Bonfim Paulista, como em muitos outros casos, muitas outras obras que ocorrem em Ribeirão Preto, é um pouco de vontade política e muito de transparência. É com você. Vamos aguardar agora, então, se esse prazo será cumprido. O pessoal que mora aí nessa região, região importante da cidade, aguardando, então, essa ponte que está fazendo falta. Obrigado, viu, Felipe, pelas suas informações.